No depósito Moca, você encontra tudo para o seu telhado, com preços muito especiais. Você vai encontrar aqui, ó, madeiramento para o telhado, isolante térmico, rufos, caixas d'água, telhas... Lareira, churrasqueira, forno... E vai encontrar a linha Brasiflex da Brasilite. São caixas d'água, telhas e... A placa sementícia, a Brasiflex sem amianto. Sem amianto. Tecnologia CRFS. Olha, vem conhecer preços muito especiais esperando você. Em qualquer outra compra tem 5% de desconto. Avenida Bari Chautito. 5.945. E mais dois endereços para você, tá? O telefone... 6569-0987. Não perca, depósito Moca.